O Poupinha é um assistente virtual inteligente do Poupatempo que tem por objetivo trazer praticidade para o cidadão que busca por informações e agendamentos de serviços nos diversos postos Poupatempo. Através do robô Poupinha, o cidadão tem facilidade em buscar pelas informações no site, no portal do Poupatempo, no poupatempo.sp.gov.br ou no Messenger do Facebook, o cidadão consegue ter uma tratativa, ter uma linguagem bastante simples, uma linguagem coloquial ao alcance de todos e trazer a demanda do cidadão e devolver como num chat. Inclusive o cidadão chega a imaginar que está conversando com o humano por detrás da ferramenta. O que é tranquilo, o que é prático, facilita, abrevia o tempo do cidadão e traz muita satisfação na prestação desse serviço de informação e agendamento nesse momento. Esse projeto chegou a onde está, com satisfação do cidadão, pelo esforço de uma equipe multidisciplinar. É um projeto bastante ousado e inovador e o Prêmio Mário Covas, que há tantos anos premia soluções de gestão e de inovação, é de grande interesse. Ele vem trazer um reconhecimento por todo o esforço desenvolvido.